Está acontecendo no Palácio de Karnak, sede do governo do estado do Piauí, uma solenidade de lançamento do orçamento popular participativo 2024-2025. Essa iniciativa foi implantada em 2023 e dá espaço para a população escolher como serão aplicados os recursos em diversas áreas do estado. Ao vivo, quem está lá e traz mais informações é a primeira dama da informação, nossa querida Edna Maciel. Boa tarde Edna. Boa tarde Eliezer, boa tarde a todos que nos assistem aqui no Dia News. A solenidade acabou de começar, realmente Eliezer, e aqui uma solenidade muito prestigiada, né, tanto da comunidade como também de autoridades no lançamento do orçamento participativo. Olha Eliezer, a participação aí direta, com escolha direta da população, né, tem aí uma aplicação de 65 milhões de investimentos em diversas áreas do estado. Esse ano, no primeiro ano do projeto, foram contemplados Teresina e Parnaíba. Se o Sérgio puder mostrar um pouquinho para a gente aqui, aqui está meio apertado, mas eu queria que ele mostrasse pelo menos aqui a comunidade, as pessoas, porque a gente está falando de orçamento participativo, né. Então, aqui nós temos a comunidade indígena, a comunidade quilombola, representantes de vários órgãos. No primeiro ano do projeto, foram contemplados, Eliezer, os municípios de Teresina e Parnaíba. E a grande novidade agora, em 2024, é a expansão do OPA, né, como ficou conhecido, o orçamento participativo para três cidades piauienses. São elas aí, Picos, Piripiri e Floriano. Bom, vocês estão vendo aí, né, viram aí a imprensa e também representantes das comunidades. Nesse momento, olha, aqui está passando no telão um vídeo, né, um vídeo mostrando o que é o OPA. O programa, Eliezer, vai atuar nos municípios só com população acima de 50 mil habitantes, ok? A partir já desse mês, Eliezer, a população dessas cidades vai ter a oportunidade de escolher as obras que vão ser executadas já esse ano, em 2025. Bom, aqui nós temos o presidente da Assembleia, Franzé Silva, não sei se está dando aí para vocês verem, não, né, Sérgio? Sérgio está melhorando aí para vocês, porque aqui está muito apertado, viu, gente? Pode continuar aí, Sérgio, com a sua movimentação. Temos também aí o vereador Deolindo, está aqui, eu estou vendo aqui, o governador e a esposa sentado ao lado de Regina Souza, Fábio Novo, o secretário, o Austin Bandeira, enfim, representantes dos órgãos do governo do Estado, Eliezer. Bom, a solenidade continua, né, começou com um certo atraso, né, Eliezer, estava marcada para o meio-dia, mas agora segue com a programação, vai ter assinatura de documento, a fala do governador e, é claro, as outras falas que estarão escaladas também pelo cerimonial e a gente segue acompanhando aqui, caso tenha outra inserção, estamos aqui a postos. É com você, Eliezer. Regina Maciel, muito obrigado pela sua participação, você tem prioridade a qualquer momento, quando possível, nós queremos ouvir o governador Rafael Fonteles, outras autoridades ligadas à área, ligadas ao assunto, que estão reunidas nessa solenidade no Palácio de Carnac. Primeiro dizer que é uma iniciativa importante, porque exerce o conceito de democracia direta, quando a própria população, quando as próprias comunidades, diretamente, podem opinar em relação à destinação de recursos, execução de projetos, de obras, apontam as melhorias que realmente desejam para as suas regiões, para as suas comunidades. Essa é uma iniciativa inovadora do governo do estado, teve já uma primeira execução do edital do ano passado, obras foram executadas em Teresina e Parnaíba e agora, neste edital 2024-2025, a previsão de expansão para outros municípios. Importante, necessário, é uma atenção especial do governo com a população do estado do Piauí. Estamos agora no momento da assinatura do documento. Acho que o Sérgio pode mostrar para vocês. Pronto, já desfizeram aqui a assinatura do documento, com o governador Rafael Fonteles e todos os secretários que estão presentes, secretário Washington Bonfim e também representantes da Secretaria de Governo. Nós ouvimos ainda há pouco, Eliezer, um representante da Associação do Torquato Neto, falando das obras que vão ser implantadas através do OPA. Nesse momento, fala aqui Fábio Novo, ex-deputado Fábio Novo, e daqui a pouco o governador Rafael Fonteles vai falar. Bom, serão destinados aí ainda, Eliezer, 40 milhões em recursos dessas propostas do OPA, né? Em Teresina, 10 milhões para Parnaíba, 5 milhões para Piripiri, 5 milhões para Picos, foi o que foi demonstrado aqui ainda há pouco, e 5 milhões para Floriano. Bom, nós estamos aqui agora aguardando a fala do governador Rafael Fonteles. Nesse momento, então, estamos ouvindo o depoimento aqui de Fábio Novo. Sérgio, se você puder colocar um pouquinho aqui da fala. Vamos ouvir um pouquinho da fala, então, Eliezer. E daqui a pouquinho a gente entra mostrando o governador Rafael Fonteles falando. Aqui está sendo enumerado, então, mais uma informação para vocês. A partir da meia-noite do dia 26, as entidades de bairro, associações comunitárias de Teresina e outros municípios podem submeter, Eliezer, as propostas para o OPA de 2024. E o prazo final aí para o envio das propostas é até o dia 27 de março, 11h59. As inscrições devem ser feitas pelo portal do OPA. Foi mostrado aqui também que é só baixar o aplicativo, viu, Eliezer? É o aplicativo Collab e o WhatsApp, né? Além, é claro, dos pontos físicos que vão estar espalhados aí pelos municípios. No ano passado, o OPA recebeu 571 propostas para o orçamento anual do Estado. A população elegeu 88, Eliezer, sendo 67 aqui para a capital e 21 para a Parnaíba. Vamos ouvir um pouquinho, então, da fala do deputado Fábio Novo, que está falando aqui agora das obras que ele conhece. Enfim, está falando do desenvolvimento do OPA. Na localização da ONU, eles vão produzir mais e melhor e gerar mais renda para essas famílias. E eu vim analisar uma coisa muito inteligente. A união do Portal da Alegria do Rio de Janeiro com o Torno 410 e com os Torrões. Que juntos eles pensaram de forma inteligente. Qual é a rua que pode melhorar e fazer com que a gente ande mais rápido? É a Avenida Rosa Tájira. Então, vamos trabalhar para que ela seja asfaltada. Porque ela liga também ao Portal da Alegria. Porque ela vai nos levar para os Torrões e vamos nos ligar a uma comunidade rural. Então, governador, Vossa Excelência está de parabéns. A equipe do Ocho está de parabéns. da nossa Secretaria de Relações Sociais, a querida Núbia Tadi Parabéns, todas as secretarias. Direto do Palácio de Karnak, trazendo detalhes da solenidade de anúncio do OPA Orçamento Popular Participativo 2023-2024. Mais uma vez, aqui no Palácio de Karnak, onde acontece a solenidade de lançamento do OPA, o Orçamento Participativo. Nesse momento, o governador Rafael Fonteles inicia a sua fala. Já começou falando dos objetivos do OPA, falando dessa verdadeira festa, como ele disse, o próprio governador fala agora sobre isso. Nós vamos ouvir um pouquinho dele falando como se deu esse orçamento participativo e como esses recursos estão sendo investidos. Vamos ouvir um pouco da fala, então, do governador. O que eu fiz para dizer isso? Até porque esse é um projeto do nosso governo. Quem disse isso foi o Collab, que é uma startup, que hoje é a referência em participação das pessoas em qualquer tipo de situação em que há votação, há participação e eles reconhecem hoje como o maior e melhor programa de participação popular de todo o Brasil e de toda a história. E por que que isso é verdade? Veja só, sem muita divulgação, sem ainda estarmos com a experiência de ter feito a primeira vez, já no ano passado, 52 mil pessoas de um eleitorado de 500 mil, se você somar o eleitorado que votou efetivamente em Teresina e em Parnaíba na última eleição, dá em torno de 500 a 600 mil votos. Então, 52 mil votos, 55 a 52? 52, cerca de 10% do povo votou e escolheu a obra que queria defender, que queria realizar na sua comunidade. veja só, 10% do povo que vota na eleição normal para escolher o governador, o prefeito, o deputado, o deputado federal, o senador, o presidente da república, o vereador, 10% votou agora no OPA, nesse nosso sisteminha, que permite votar pelo celular, pelo WhatsApp, nas vans que estão distribuídas para quem não tem internet. Então, é o maior fenômeno de participação. E por que é o melhor? Maior? Já comprovei. E por que é o melhor? Porque a forma como ele foi concebido valoriza o movimento comunitário organizado e valoriza a votação direta das pessoas. Por que? As propostas são sugeridas pelas entidades. E nós temos que valorizar as entidades. Porque são elas que estão no dia a dia, escutando o povo daquele bairro, o povo daquele segmento, e tentando viabilizar, junto à classe política, junto às institucionalidades, aqueles problemas que aquela comunidade vive. Então, nós valorizamos as entidades. E, ao mesmo tempo, colocamos para voto popular geral aquelas propostas feitas pelas entidades. Porque, às vezes, assim como às vezes acontece com os políticos, às vezes, os representantes de comunidade se distanciam da base. E o que nós não queremos é que nem as entidades e nem os políticos se distanciem da base ao longo dos seus mandatos. Então, o programa OPA permite que todas as entidades, os seus apresentantes e os políticos, nós, eu, Fábio Novo, Franzé, Regina, Gaulindo, Jove, que estamos aqui, não nos distanciamos, distanciamos da base do povo. E é isso que esse programa proporciona. E, claro, usando a tecnologia. Aí, então, Eliezer, vocês ouviram aí, estão ouvindo ainda, né, a fala do governador Rafael Fonteles, citando as obras, né, citando as altas tecnologias, falando aí das primeiras obras e serviços que foram entregues em Teresina e Parnaíba, como pavimentação asfáltica, lá do Torquato Neto, na zona sul da capital. Uma obra executada aí com 900, mais de 928 mil reais. Enfim, em Parnaíba, inaugurado também o projeto Patrulha Cidadã. É um investimento, os recursos que são investidos, são nas áreas de lazer, de segurança. Vamos ouvir, então, mais um pouco da fala do governador. Pelo modelo concebido e pela tecnologia utilizada. E, claro, pela nossa capacidade de execução. Então, aqui eu quero parabenizar a equipe do Washington Bonfim e a equipe da Nub, aqui, com a salva de palmas, aqui, pela predicação deles e das suas equipes, por tornarem real a ideia que este humilde governador teve e fizeram muito melhor que eu faria se estivesse na posição deles. Então, é isso que a gente fica feliz, de ver que a equipe não apenas está correspondendo às nossas expectativas, como está superando sinal de que estão se dedicando, estão se envolvendo, estão se apaixonando por aquilo que estão fazendo. Então, o Austin Nubia, saiba que vocês vão dar palestra no mundo inteiro sobre isso aqui, que é o maior e o melhor programa de participação popular que esse mundo já viu. Você vê que eu estou me empolgando, eu estava falando só de Brasil, agora já é mundo. Daqui a pouco eu vou falar da galáxia. Mas, assim, os protagonistas dessa história são as entidades. Eu quero aqui, no nome do Roriz, que falou por Teresina, a Maria Rosimelli, de Parnaíba, a Cláudia, de Picos, o José Luiz, de Floriano, e a Patrícia, de Piripiri, uma salva de palmas em nome dele para as entidades comunitárias. No ano passado, o Austin Nubia, foram quantas propostas sugeridas? 571. E quantas foram validadas pela equipe técnica? 358. E quantas entidades? Porque no ano passado podia uma entidade fazer mais de uma proposta. Então, 223 entidades, de duas cidades do Estado, por que a gente opta pelas maiores cidades? Porque é onde existe um movimento comunitário mais organizado. As maiores cidades, muitas vezes, não têm um movimento já organizado. Oxalá tenha, em breve, aí no momento a gente priorizou as maiores, porque são as que têm movimentos organizados. Então, veja só, 223 entidades sugeriram 571 propostas. A equipe técnica validou, conforme o edital, 348, que foram a voto, dos quais 88 obras foram escolhidas pela população. E veja, essas 88, comparado com o número de 348, parece pouca, né? Parece que muitas ficaram de fora. Mas, em termos de votos, essas 88 receberam mais de 70% dos votos que eu apontei no início da minha fala dos 52 dias. Ou seja, nós atendemos, em termos de voto, mais de 70% das pessoas que votaram. Ou seja, 70% dos 52, que dá mais de 35 mil pessoas, tiveram a sua obra eleita, virou orçamento por decisão dos deputados. Franzé e Fábio estão representando aqui, está aqui também o doutor Vinícius, o Flavio também, que legitimam isso. E esses deputados, obviamente, são democratas. Eles têm o direito legal de escolher. Claro que não iriam se furtar a chancelar isso no orçamento. E aí virou orçamento em dezembro e as primeiras ordens de serviço já em janeiro. Eu assinei sete ordens de serviço em janeiro. Foi ser infra, claro, e foi débito, Felipe. Já estão quase concluídos as sete horas. Agora assinei mais 21, ou seja, são 28 de 88, já em fevereiro. Em março vai ter outra leva. A gente quer concluir até abril. Todas as 88 em execução. Ou seja, a pessoa votou em agosto, virou orçamento em dezembro, virou obra efetiva já no primeiro trimestre do ano seguinte. É isso aqui, pessoal. Não é brincadeira. Eu agradeço aqui as secretarias envolvidas. São mais de dez. Hoje é que cinco assinaram ordens de serviço. O Osto, a Vilania, a Josiene, o Felipe e o Léo. Da outra vez, já o Fávio. Então, já tem seis secretarias que estão executando obras, mas chegarão a 13 secretarias que estão envolvidas. Obras de quê? Mobilidade urbana, foi o carro-chefe, calçamento, assaltamento, mas também obras de cultura, de esporte, de lazer, de segurança, pouco como foi o caso da Baixo da Carnaúba, que nós inauguramos a Patrulha Cidadã, lá nessa região de Parnaíba. Obras de educação, no caso, vinculada ao Pacto pelas Crianças, aqui com a Isabel, as brinquedotras, brinquedotecas. E também, agora, a novidade. Obras de sistema de abastecimento d'água, que é o caso do assentamento Aluxadaí. Achei que você não ia gritar, cara. E agora, o Bonfim sugeriu, nós acatamos, certamente ele sugeriu, porque as entidades pediram investimentos na melhoria da produtividade da nossa agricultura, na zona rural dessas cidades. Então, também vai ter essa opção, esses projetos de apoio à renda. Então, pessoal, não é brincadeira. Por isso essa solenidade, porque ela marca isso. A vitória do modelo. Se nós estamos ampliando, é porque o modelo deu certo. Então, agora, não é só Terezinha e Parnaíba. Agora é o G5. Entrou Piripiri, entrou Picos e entrou Floriano. Há cinco maiores cidades. Aí, se você somar os votos dessas cidades, que foram para Ura mesmo, dá mais de 600 mil votos. Se você somar, porque você já tinha mais de 500, entra Picos com mais de 40 mil votos, Piripiri próximo a isso, 30 e poucos mil, e Floriano também. Então, vai para mais de 600. Então, a meta do Bonfim, da Núbia, é a gente atingir 200 mil votos nessa edição do OPA de 2024. E o sonho, o sonho, Bonfim, é isso aqui. Ficar tão entranhado na nossa sociedade, Regina, para que a gente tenha mais votos no OPA do que na urna eletrônica, no processo eleitoral. Porque aqui o povo vai estar votando na obra. Eu sei que as pessoas são importantíssimas, claro, nós políticos. Eu, claro que eu vou continuar querendo ter voto, né, pessoal? Claro. Mas eu estou falando, eu estou falando é que aqui é a democracia participativa direta na essência. Eu não estou escolhendo quem vai cuidar do dinheiro público. Eu estou escolhendo já, fazendo o papel de decisor, de executor do orçamento do povo. Então, isso aqui é algo fantástico, que, repito, tem um efeito colateral positivo, que é exatamente essa aproximação maior, Franzé, Del Lino, da nossa representatividade, que nós somos eleitos, legitimados pelo povo, mas da gente estar sempre próximo do povo, mesmo no período não eleitoral. Então, isso aqui, para mim, é um dos, digamos assim, dos bebês aqui que a gente quer que cresça cada vez mais forte para poder a gente realmente, compromisso nosso, na essência, Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Eu que escutava meu pai falando disso na década de 90, que a gente acompanhou as experiências do Rio Grande do Sul, normalmente isso era restrito a municípios, pouquíssimos municípios, e a gente vê um Estado, que é muito mais difícil, um Estado ser capaz de fazer da forma como está sendo feito, porque, claro, pessoal, conselhos, fóruns, conferências, tudo isso é importante, mas isso aqui é mais efetivo, porque os fóruns, os conselhos, as conferências, participam grupos muito pequenos, aqui não, nós estamos querendo romper as barreiras dos grupos de discussão pequenos, que são importantes, temos que ampliar, temos que ir para o meio do povo, por isso que é esse nome simples, opa, para ficar algo realmente que a população cumpre, dependendo dela ter uma consciência política muito aprofundada, nós não precisamos esperar todo mundo ter uma consciência política muito aprofundada, para poder consultar um pouco, para dizer, perguntar, o que é que tu quer, rapaz? O que é que tu quer, garota? Para poder fazer no seu bairro, a gente perguntar, tem um instrumento, e esse instrumento se chama, opa, que é o Orçamento Participativo Digital do Governo do Estado. Quero agradecer aqui aos parceiros, os outros poderes, aqui a pessoa da Cláudia Seabra, do Ministério Público. Quero aqui agradecer todos os órgãos do governo, os prefeitos e prefeitas que também apoiam essa nossa atividade, e, claro, principalmente, o povo aqui representado pelos movimentos comunitários. Viva o Opa, viva o Piauí! Muito obrigado! Está em paz, ouvimos agora a fala do governador, e, nesse momento aqui, está encerrada encerrada a solenidade. É com você, então, Eliezer. Vamos manter o link, nós vamos manter o link, que o governador deve dar alguma declaração sobre alguns pontos mais específicos para a imprensa, a Edna pode tentar se posicionar junto com os demais repórteres para receber essa complementação de fala do governador Rafael Fonteles. É um momento em que ele geralmente atende a imprensa para reforçar essa política que dá atenção às comunidades, que faz com que a população tenha a sua voz ouvida e atendida diretamente. Democracia participativa, direta, não necessariamente com a intervenção de representantes, mas, através de uma forma que, se ouve as pessoas, o governo está procurando atender diretamente aos desejos, aos reclames da população. Está vendo que aquele voto dado no ano passado virou obra no início desse ano. O que representa a inclusão de mais três municípios nessa participação? Representa a vitória do modelo e que agora nós podemos ir ampliando ano a ano para mais pessoas, mais cidades, poderem decidir o destino do seu bairro, o que é prioridade do seu bairro, para que nós, políticos eleitos, possamos atender o que a sociedade realmente prioriza. Governador, você fala, inclusive, fazendo um comparativo como sendo o maior programa participativo mundial. Eu não sei do mundo, mas do Brasil, sem dúvida. É o maior e melhor programa de participação popular, de democracia direta, em que o povo decide sobre o orçamento. E é o Estado do Piauí que está nessa vanguarda, usando o melhor modelo, usando a melhor tecnologia e, principalmente, uma equipe engajada e que acredite na participação social como fundamental para uma política pública eficiente e sintonizada com os interesses da população. Governador, e qual é o... Governador? A partir de que, em todo momento, as entidades poderão participar estão votando o orçamento nós ampliamos de 50 milhões para 65 milhões e as entidades já vão poder cadastrar suas propostas a partir do dia 26 de fevereiro. A votação popular só vai ser no mês de maio ou junho para poder, depois de toda essa seleção, a questão técnica tem que ser observada, porque tem um edital que está sendo publicado. Então, acredito que até junho teremos 65 milhões de obras escolhidas pelo povo de Teresina, Panaíba, Picos, Piripiri e Floriano. O governador pediu sobre um outro assunto. É a sua perspectiva sobre a adesão do Luciano Onis à pré-candidatura de Fábio Novo. Na verdade, o que me resta comentar é que o Fábio Novo está conseguindo conversar com a cidade e com os líderes, tanto que tem recebido apoio até mesmo de quem não faz parte da nossa base. Governador, agora respondendo questões políticas. Representando esse sentimento pluripartidário de construir um programa de governo participativo sintonizado com os anseios da população de Teresina. O governo do estado sempre dialoga. Ontem teve a reunião da mesa de negociação permanente com mais de 40 sindicatos e associações fazendo de maneira transparente dentro da medida do possível, dentro do orçamento possível, um reajuste linear para todas as categorias do estado. Não tem como priorizar uma em detrimento de outras. Todas são importantes. Governador, essas negociações com os sindicatos, com as associações, elas serão permanentes, elas darão continuidade? Porque há uma satisfação de lado, mas também insatisfação do outro, como os professores, por exemplo. Olha, olha o nome, mesa permanente de negociação. Tivemos uma reunião em janeiro com mais de 40 sindicatos e associações, outra em fevereiro e vai continuar, porque as demandas dos servidores públicos elas são contínuas. Sempre a gente busca melhorar um pouquinho a cada ano as condições de trabalho, a valorização do nosso servidor. Claro que a gente não consegue atender tudo, porque há um limite orçamentário, que é o limite do que o povo aguenta de pagar de impostos, porque todo esse recurso é do povo. O povo é quem paga o salário dos servidores. Então você não pode muitas vezes atender o que seria merecedor, o que seria justo muitas vezes por causa da limitação orçamentária. Mas nosso empenho é cada ano melhorar, valorizar cada vez mais os servidores públicos do Estado europeu de todos os segmentos, tentando uma isonomia entre todos. Eu acho razoável, porque no ano passado foram mais de 50 mil votos, não houve, era uma experiência inicial, então eu acho que a gente pode quadruplicar os votos nesse ano. Eu quero é que isso cada vez mais a população se entusiasme, veja a efetividade nesse modelo, que realmente o que vota acontece, para daqui a pouco a gente ter todo o universo de eleitores possíveis votando a cada edição do OPA.